Fala aí, Guilherme Gamer na área de volta depois de muito tempo, né? Quero primeiro pedir desculpas a você pelo sumiço, mas tô aqui de novo agora e dessa vez em grande estilo, porque você deve ter percebido na TV aqui ao meu lado e tá na minha mão também, ó, Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Eu tava aguardando demais, quem me conhece sabe, tenho certeza que muita gente aí também tava aguardando, então vou deixar você agora com o meu vídeo comentado desse jogaço, Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Vamos lá! Fala aí, galera da Consoles e Jogos Brasil! Guilherme Gamer na área aí com o Naruto Ninja Storm 2. Aqui é o modo Ultimate Adventure, vou mostrar já já. A gente tem aqui opções, inclusive pra você poder usar o áudio em japonês, muita gente aí que assiste o anime gosta, né? Aqui o modo online, vou mostrar rapidinho aqui como funciona esse menuzinho interno. A gente tem aqui a opção Player Match, que é pra você jogar livremente, só por diversão mesmo, contra um amigo ou contra algum adversário aleatório do mundo inteiro, né? Bem legal. E aqui é Ranqueado, aqui você vai poder medir o quão você é bom, vai ganhar pontos de experiência ali, eu tenho com 31 mil pontos, 31.845 e também vai medir as suas vitórias e derrotas. Eu tô com 58 vitórias e 24 derrotas. E Leaderboard, você vai poder ver a sua posição no mundo. E também dos seus amigos, vamos ver aqui. Olha, eu tô em primeiro dos meus amigos, nem sabia. Tô com 31 mil em primeiro lugar ali, dentre todos os meus amigos. E é muito legal você jogar Ranqueado, e ali tem o Ninja Card ali com a foto do Gara, que é um dos personagens que eu mais gosto. E esse Ninja Card você pode editar também com várias imagens disponíveis. Além desse modo online, tem o modo de batalha livre, que já já eu mostro pra vocês. Primeiro vamos pro modo Aventura. Dá load aqui no game. A câmera é meio fixa, é diferente dos outros jogos, assim, de Naruto da atual geração. Ela é meio fixa, o cenário é bem restrito. É um mundo aberto à exploração, mas é restrito porque é bem pequeno, assim. Os mapas são bem pequenos, os locais. Eu tô aqui na Vila da Folha, como vocês podem ver aqui, ó. Tô controlando o Naruto. No meu time tem o Kiba ali, o Neji e o Rock Lee. À medida que você anda de um lugar pro outro, a câmera muda. E é assim que funciona a câmera nesse jogo. Ali a gente tem, ó lá, as estátuas do Hokage. Tá bem feio, o cenário é bem legal, bem bonito, bem fiel ao anime. Tem várias pessoas pra você conversar aqui na Vila. Ó, o Yamato tá aqui. Você pode, geralmente, eles têm alguma coisa a dizer. O que mais que tem aqui de legal? Vou mostrar o mapa aqui, ó. É bem simples, ó. É só essa parte em azul é que você pode visitar da Vila. O resto tá fechado. Você não tem como entrar. Ou seja, é uma exploração bem 2D e meio, vamos dizer assim. Tem lojas, olha aqui, ó. Uma loja clássica do anime, ó. A loja de flores da Inu. Quem assiste vai perceber que é bem legal, bem fiel, olha. Você pode comprar flores aqui pra dar pra outras personagens femininas, claro, do jogo, né. E pra que dar flor? Vou mostrar aqui pra vocês por quê. Porque tem um componente de RPG no jogo bem legal. Que, à medida que você vai avançando e fazendo sidequests pros outros personagens que você conhece. Vou mostrar aqui, ó. Que são esses aí todos. Aqueles coraçõezinhos que tem, todos eles no início do jogo vão tá em preto. Eles só vão ficar assim, vermelhinho, rosinha, né. Quando você tiver fazendo amizade com cada um deles. Aí vai tendo um coraçãozinho a mais por cada item de amizade que você fizer. E quando tiver todos assim completos, você ganha conquista. Tem várias coisas pra você poder liberar no jogo. E vai ser amigo de toda a galerinha aí. Aqui eles vão mandar vários e-mails pra você. Com várias frases. Muitas delas são muito engraçadas. Principalmente pra quem assiste ao anime. E aí você vai responder. E se você responder alguma coisa que a pessoa goste, né. Você vai ganhar um coraçãozinho daqueles. E esse é o componente RPG que tem no jogo. Vamos mostrar aqui o resto do mundo. Além da Vila da Folha que eu acabei de mostrar. A gente tem aqui, ó. A Vila dos Sapos, né. Que é onde o Naruto vira Senin. Vai treinar pra virar Senin. Aqui em cima a gente tem dois esconderijos do Orochimaru. Que mais aqui, ó. Tem o lugar onde fica o clã do Zutirra. A gente tem aqui a Vila da Areia. Lá em cima. Deixa eu ver. Lá em cima. A gente tem o esconderijo do Orochimaru. Vamos pra Vila da Areia que é bem legal. Bem fiel ao anime. Vamos ver. Ipa. Saí do mapa. Pera aí. Aqui. Vamos lá pela Vila da Areia. As construções são bem legais aqui nessa vila. Sim. Igual a Vila de Konoha. É bem parecido. Bem fiel ao anime. Olha só. Essa entrada é igualzinho. Como você vê na TV. Ou na internet, né. Pra quem assiste na internet. Que é a maioria, na verdade, eu acho. Câmera fixa, mais uma vez. Você muda de lugar. O cenário... Muda de parte do cenário. Muda a câmera. Olha só que legal. Olha lá como é bonito. Bem... As construções bem fiéis ao anime mesmo. E é o mesmo esquema. Essa parte dessa vila é a mesma coisa. Tem várias lojas que você pode entrar. Nenhuma delas conhecida. Mas cada uma delas tem alguma coisa pra vender diferente. Essa aqui tem alguns itens que você vai poder usar durante a batalha. Antes da batalha também pra te dar mais força e tal. Das várias batalhas que tem no jogo. Vamos voltar pra vila da folha. Pra mostrar a sala da Tsunade. Cadê? Aqui. Vila da folha. Vamos pra lá. O ruim é que a gente vai aparecer no início da vila. A gente vai ter que andar até lá. É um bocado. Vamos lá. Aí os portões principais. Vamos andando até lá. Depois que você anda 200... A Sakura ali. A gente pode falar com ela. Mas eu não quero falar com ela agora. O que mais? A gente tem o Shino parado ali atrás. Câmera fixa. Como vocês puderam ver mais uma vez. Aqui também vocês podem ver bem a câmera fixa. Olha o Choji. Na frente da loja de churrasco. Quem mais tem aqui? Olha o Kakashi aqui parado vendo revista. O Sai também. Galera toda. E aqui onde o Naruto costuma comer e encher a pança. Comer bastante ramen. Aqui tem o outro professor do Naruto. O Iruka Sensei. Aí também tem coisas a dizer. Vamos lá. Que a gente está chegando quase na vila da Tsunade. Na vila. Olha. Na sala da Tsunade. Para mostrar outra parte aqui do jogo. Que você libera principalmente depois. Que você termina a história principal. Estamos chegando. Estamos chegando. A gente vai encontrar aqui agora o Shikamaru parado na porta. Olha ele ali. Passei por ele. Deixei ele lá. Estamos chegando. Estamos chegando. Aí a Tsunade. A gente pode falar com ela. Ela também tem coisas a dizer. Como todo mundo. A gente pode falar até com o porquinho. O Tom Tom. Quer ver? Oink. Isso aí Tom Tom. Vamos lá. E quando a gente fala com esse cara aqui. Ele dá várias opções para você fazer. Uma é organizar o seu time. Para você ver as pessoas com as quais você vai querer andar. Você pode trocar a Rock Lee por outros aqui. Todos esses aqui tem disponíveis. Para poder entrar na sua parry. E também tem a opção de você jogar mais uma vez. As batalhas do jogo. Todas elas são bastante épicas. O jogo é dividido. Em prólogo. Capítulo 1 até o 6. Capítulo final. E o fragmento. Que é tipo uma parte extra da história. Vamos dizer assim. E jogando todos os capítulos. Você vai poder jogá-los novamente aqui. Através dessa parte do menu. Eu iria jogar uma delas para mostrar para vocês. Mas eu achei melhor não. Porque seria meio que spoiler. De repente para alguém que assiste o anime. De repente não assistiu isso ainda. Ou que não assiste. Vai passar a assistir. Ou mesmo quem só vai jogar o jogo. Porque uma coisa interessante desse jogo. É que você consegue entender a história. Jogando. O outro jogo do Naruto. Ninja Store 1. Eu falei que eu acho muito difícil. Você conseguir entender. Porque a história é muito mal contada. Aqui não. Aqui é muito bem contada. Inclusive história aqui é o que não falta. Inclusive aqui. A gente tem a opção de ver. Partes da história do Naruto original. Antes do Shippuden. Para a pessoa poder entender mais ainda. Através de imagens. Sons. Diálogos. É muito bom. Muito legal mesmo. Para quem gosta do anime. E quer ficar mais por dentro da história. Também para quem não conhece. Vamos voltar aqui para o menu. No principal agora. Para poder cair um pouco na porrada. Porque é um jogo de luta. O principal foco é nos combates mesmo. Não tem jeito. É um jogo de luta. Então vamos cair na porrada agora. Acho que deve dar tempo de fazer poucas lutas aqui. Mas vamos fazer o que der. Mas pode deixar que vão ter outros vídeos. E nos próximos sim. Vai ser porrada atrás de porrada. Aqui a gente pode jogar você contra o computador. Você contra outra pessoa. Ou computador contra o computador. Nesse caso você vai só assistir uma luta. Aqui a gente tem. Team match e single match. Single match é você só contra outra pessoa. Um personagem contra o outro. E time é um personagem com suporte de um ou dois personagens. Vamos no single. Porque é mais simples. É mais fácil de você ver. Escolheu Minato aqui. Que é um... Muita gente deve querer ver. Contra quem? Contra o Naruto com roupa de Hokage. Olha. Que bacana. Muito legal né. Tem vários cenários aqui disponíveis. Vamos escolher um aqui. Aqui a... A Vila dos Sapos. Cadê a Vila dos Sapos? Aqui ó. É um cenário mais bonito que o outro. É um... É um personagem mais... Um personagem mais bem animado que o outro. É muito bom esse jogo. Eu fiquei muito viciado. Já tô com todas as conquistas. Já fiz mil pontos nele. Mas mesmo assim continuo jogando. Inclusive jogando online. Hoje passei muito tempo do dia jogando. Vamos lá. Vou tentar usar o Ultimate. Pra vocês verem como é que funciona. Aí. Esse é o Ultimate do Minato. Hasengan. Esse Ultimate durou o que? Sei lá. Uma animação de 4, 5 segundos. No Ninja Store 1 ela durava assim uns 10, 15 segundos até. E muita gente reclamou do fato de terem diminuído isso. Ai mais uma vez. Mas imagina. Agora só agora eu dei dois Ultimates. Imagina se eu estivesse jogando online com uma pessoa. Da forma como era no primeiro. E cada Ultimate desse durasse 15 segundos. Ia ser um pouco chato. E acabar perdendo o dinamismo da batalha. Então eu acho que é uma decisão acertada da produtora ter diminuído esse tempo. Aquele foi o Ultimate. E vou soltar um Jutsu normal agora. Hasengan normal. Esse é o Hasengan normal. O que mais eu posso mostrar aqui pra vocês? Combo. Vamos fazer um combinho normal aqui básico no Naruto. Pra terminar a luta. Aê. Muito legal jogar com o Minato. Deu um cacete no filho dele agora. Opa. Falei que é filho. Falei spoiler. Mas acho que todo mundo já sabe disso também. Isso aí nem é spoiler. Voltar aqui pra selecionar outro modo de jogo agora. Ao invés de individual. Vamos fazer em time. Pra poder vocês verem como que é a diferença. Qual é a diferença básica. Tela de loading. O loading tá um pouco menos demorado do que o do Ninja Storm 1. Um pouco menos. Não muito. Mas um pouco menos sim. Aqui um contra o computador. E Team Match. Vamos escolher quem agora. Vamos escolher outro personagem legal. O Pain. Olha o Pain. Com a ajuda da Conan. A gente pode escolher a Conan em modo de ataque. Guarda ou balanceado. Isso vai influenciar em como ela vai me ajudar durante a batalha. A Conan com a ajuda de quem? Deixa eu ver. Conan com a ajuda do Toby. Pronto. O Toby vai tá em ataque. Pronto. A Conan tava balanceado. O Toby em ataque. Com... Quem? Quem vai ajudar a lutar contra ele? Killer Bee. Pronto. Killer Bee. Com o Naruto. Que é outra de Nchuriki. E o Gaara. Pronto. Aí. Legal. Escolher um cenário aqui. Entrada da Vila da Areia. Que é bem bonito esse cenário também. Bem simples, mas bonito. E aqui. Vai ser você com a ajuda de dois personagens. Que não vão aparecer na tela o tempo todo. Você vai chamar eles. Quando a barrinha de cada um deles estiver disponível. Você não pode chamar o tempo todo. Você chamou um pouquinho uma vez. Tem que esperar um pouquinho a barra dele encher. Olha ali ó. Vou chamar o Toby. Chamei o Toby. Ele deu o ataque dele. Chamei a Conan. Ela deu o ataque dela. Agora a gente tem que esperar carregar de novo ali. O ataque de cada um deles. Para poder pedir a ajuda deles. Enquanto isso a gente luta né. Shinra Tensei. Esse é o Jutsu principal do Pain. Vou tentar dar um Ultimate Jutsu agora. Killer Bee sumiu. Agora já carregou a barrinha da... Do... Do Toby e da Conan. Vamos tentar usar... Eita. Um Ultimate Jutsu aqui. Para poder mostrar que é bem legal do Pain. Se o Killer Bee falar de fugir né. Claro. Agora não vai fugir não. Ae. Pegou. Esse é o Ultimate Jutsu do Pain. Olha o tanto de vida que foi embora do... Do Killer Bee. Agora eu vou chamar a Conan de novo. Vou chamar o Pain de novo. E ali apareceu o Support Drive. Olha só o que aconteceu. Eu dei um combinho. E o... E o Toby ajudou automaticamente. Por quê? Porque ele já está no modo de ataque. E eu já estou podendo usar ele automático. E a Conan balanceada. Deixa eu ver o que a Conan vai fazer. Deixa eu ver se eu... Se a Conan estivesse em guarda. Eu quando estou carregando o chakra. Ela ia pular na minha frente e ficar me defendendo. No caso aqui não vai pular porque não está. Usei de novo. E ali onde está escrito Pain. Olha. Os de substituição no golpe do Naruto. Onde está escrito Pain ali em cima. Vocês podem ver que está meio que começando a brilhar em amarelo. E eu também estou meio brilhando em amarelo. Olha só. Está vendo? Dá para ver. Acho que dá para ver. E aí a medida que estiver bem amarelo. Quando estiver bem amarelo. Eu vou poder usar um ataque em conjunto muito bom. Que eu vou tentar terminar o vídeo inclusive mostrando ele. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas tem que ser antes do Killer Bee morrer. Porque ele já está quase morrendo. E a barrinha da Kona não carrega. Aí. Vou usar a Kona. Aí pronto. Já posso usar. Quer ver? Vamos ver se eu vou conseguir. Defendeu o Killer Bee. Vai defender de novo? Agora não. Teamwork. Kona atacou. Toby atacou. Agora é a vez do Pain. Dos Pains, né? Lembrando que a gente só pode jogar com um Pain nesse jogo. Aí é um final ótimo para o vídeo, né? É isso aí, galera. Esse foi o meu vídeo aqui do Naruto Ninja Storm 2. Vão ter outros, com certeza. Espero que vocês tenham gostado. Continue acessando aqui o blog Consoles de Jogos Brasil. www.cjbr.com.br E me sigam no Twitter aí. Rank S. Twitter.com.br Guilherme Underline Gamer. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.